DJ W tá, chega! Já nem me assusto, mas com o vacila leio Vacinado contra esses tipinho eu tô Firme e forte, vou na fé, sem o que semeio Meu silêncio neutraliza o tal do falador Ouro roseiro acorda só pra diferenciar É mais o dourado, é melhor Eu tenho também, diariamente eu vejo mal se levantar E contra mim tentar depois sombar Amém Problemático até a tampa, viciado na planta Vou carburando meus peões Tô a saga de perseverança pelas minhas crianças Que são o meu lado melhor Problemático até a tampa, viciado na planta Vou carburando meus peões Tô a saga de perseverança pelas minhas crianças Que são o meu lado melhor Sou exemplo de superação, bom vivação E salvo, pelas mãos do criado Merecer eu não mereço não Obrigadão, pela misericórdia meu senhor Problemático até a tampa, viciado na planta Vou carburando meus peões Tô a saga de perseverança pelas minhas crianças Que são o meu lado melhor Problemático até a tampa, viciado na planta Vou carburando meus peões Tô a saga de perseverança pelas minhas crianças Problemático até a tampa, viciado na planta Só dá só pra diferenciar É mais o dourado, é melhor Eu tenho também Tinha na mente eu vejo o mal se levantar E contra mim tentar depois sombar Amém Problemático até a tampa, viciado na planta Vou carburando meus peões Tô a saga de perseverança pelas minhas crianças Que são o meu lado melhor Problemático até a tampa Viciado na planta Vou caburando meus peões Boa saga de perseverança Pela minhas criança Que são o meu lado melhor Sou exemplo de superação Bom vivação E salvo Pelas mãos do criador Merecer eu não mereço não Obrigado não Pela misericórdia meu senhor Problemático até a tampa Viciado na planta Vou caburando meus peões Boa saga de perseverança Pela minhas criança Que são o meu lado melhor Problemático até a tampa Viciado na planta Vou caburando meus peões Boa saga de perseverança Pela minhas criança Que são o meu lado melhor Vico De EB千 Digo Estou conseguindo Pela minhas 25 Viver Sol Fique Diviri Legenda por Sônia Ruberti